Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito. Pessoal, esse aqui, eu tô bem confuso, tá? O Icon anunciou seu full álbum. Beleza. Icon. Tantará. Isso aqui é o que? Uma piada de mau gosto? Icon, terceiro full álbum. É um pré-release, né? É o que eu imaginei, só quis fazer a minha piada aqui. Então, essa não é a title desse álbum que ele vai lançar, né? Ou pode ser uma das titles, né? Que é um modelo que a gente tá vendo recentemente. Certo? Pode ser um álbum de duas titles. Esse é o pré-release, a gente vai conhecer a title em breve. Perfeito? Eu acho que é isso que está acontecendo agora. Até porque esse é um performance vídeo, né? Eu acharia bem comum eles voltarem com performance vídeo. Eu sei que nós estamos vendo isso recentemente no K-Pop, bastante até. Mas... Ainda não acredito que seja um padrão. Estou bem animado pra esse comeback do Icon, hein? Inclusive, o solo do Bob pela 1439 empresa foi bem legal. Ai! Piedrada no início, né? Ai, que velho! Muito foda! A Ike aqui, inclusive, bem na frente. Esse é o Hulk. Inclusive, essa aqui atrás é a center do Hulk. Ai, que música gostosinha! Ai, que vão fazendo hip hop? Muito bom! A 1, 4 e 3 é uma impereza bem interessante, tá? O nível de produção dos caras é muito foda, pô. Estou vendo um drama com o Juni? Estou ligado, que ele adora. Mas eu nunca vi um drama com ele, não. Não tem jeito, a Icon é muito foda. Eu anseio por uma maratona do Icon lá no canal de corte. E aqui no canal, né? Obviamente. Para quem não conhece o Hulk, é uma das cruz que participou do famoso programa da M-Net, Street Woman Fighter. Caramba, caramba. Cara. Cara, gostei muito, vou botar na playlist, foda-se. Porra, muito foda, tá maluco. Tá maluco. Performance videozinho, né? Pô, achei que ia ser só um performancezinho. Mas, pô, bem elaborado o vídeo, cara. Muito bem elaborado. A semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch. Então fica ligado, porque a gente manda 3 vídeos por dia pra cá, pra que você conheça o meu trabalho. Tamo junto. Tchau.